Os médicos e os farmacêuticos fazem um alerta. A automedicação pode ser tão perigosa quanto uma doença. E uma pesquisa revela que muitos paraibanos estão sim tomando remédios sem a devida prescrição. Foi o medo de contrair Covid-19 que fez crescer a venda de alguns remédios que fazem parte de coquetéis de tratamento médico para pessoas que estão com a doença. Tenha cuidado com a automedicação. Muitas pessoas começam a ter sintomas como, por exemplo, febre. Começa a ter sintomas como tosse, dor no corpo. Às vezes até só diarreia, que só diarreia não sugere tanto Covid. E mesmo assim, as pessoas estão fazendo uso de medicações que elas leram ou que alguém usou. Porque um outro médico passou como se elas estivessem tratando o Covid-19. E isso é muito perigoso. Todo e qualquer medicamento, ele pode ser tóxico. Depende de dose, depende da pessoa, do corpo da pessoa. Então, tomar uma medicação porque uma outra pessoa tomou é muito perigoso. Se você for avaliado por um médico, for prescrito por um profissional médico, tudo bem. Porque o profissional, ele já prescreve de forma direcionada. O que significa? Ele passa o remédio para você. Porque ele ouviu você, ele viu você, ele examinou você. Não é novidade que não se deve tomar remédio por conta própria. Não só no caso de estar ou suspeitar de Covid-19. A orientação vale para qualquer doença, mas na prática não é isso que acontece. Recentemente, o Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação no Mercado Farmacêutico realizou uma pesquisa sobre automedicação aqui na Paraíba. E o resultado é preocupante. Oito em cada dez brasileiros fazem uso de medicamentos sem prescrição ou orientação de um profissional de saúde. O ICTQ, Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação no Mercado Farmacêutico, realizou recentemente uma pesquisa sobre automedicação na Paraíba. E foi observado que 82% dos paraibanos têm o hábito de automedicar-se. E os paraibanos também responderam que essa influência vem de amigos, vizinhos, também da internet. Então, muitas vezes o paciente, ele não busca orientação e também desconhece do que esse ato pode levar. Então, muitos casos de intoxicações no Brasil são por medicamentos. A melhor opção, principalmente em tempos de pandemia, é procurar ajuda médica ou a de um profissional autorizado como farmacêutico. Automedicação pode causar, inclusive, mortes. Tomem muito cuidado. Não se automediquem. Se você está com uma dorzinha de cabeça, se você está com uma febre, você já toma aquela medicação, por exemplo, de pirona, paracetamol, que você já tomava para os sintomas, tudo bem, não tem problema. Mas não tomem medicamentos se você acredita que tem Covid-19 para o Covid-19. Não tomem medicamentos se você acha que tem influência para o influenza vírus. Não façam isso, porque essas medicações, elas podem ser tóxicas e colocar você, inclusive, em cima de uma cama de UTI.